Sim amigos, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o próximo lançamento da editora Comic Zone Meus amigos, finalmente posso falar com vocês sobre esse quadrinho que tava aqui ó, há muito tempo Mas eu não podia falar sobre ele porque ele tinha que ser anunciado hoje Por quê? Porque hoje é dia 31 de outubro, hoje é Halloween e ele é um quadrinho de terror meus amigos Então nada melhor do que aproveitar aí o Halloween pra anunciar a chegada de Richard Corbin na editora Comic Zone Sim meus amigos, depois de sei lá, 5 anos sem nada do Corbin sair do Brasil Finalmente eu posso falar sobre Sombras da Morte, o próximo lançamento da editora Comic Zone Posso falar também sobre Richard Corbin porque eu já expliquei pra vocês né Infelizmente eu não posso falar mais aqui no canal como eu costumava fazer, sabe, antigamente Sobre os quadrinhos que eu curto, os autores que eu curto Porque, sabe, não vou estar dando dica aí pra os competidores, não é mesmo? Ainda mais Richard Corbin né Então eu tenho tanta coisa pra mostrar pra vocês aqui hoje Mas então eu não podia falar sobre isso Mas agora estou livre, finalmente, pra falar sobre o autor Falar sobre o Sombras da Morte, tá A Comic Zone que não tem muitos quadrinhos de terror no seu catálogo A gente tem alguns quadrinhos que flertam com o horror Mas não são, sabe, do gênero mesmo É o caso aqui do Lovecraft Nós publicamos no primeiro semestre Que é um quadrinho biográfico, meio fantástico Do Lovecraft Fala um pouco sobre a sua vida A gente tem os quadrinhos aqui do Alberto Brecht Sonhos Pesados e Drácula Que são adaptações literárias com aquele pezinho no terror Mas não é terror, terror mesmo, né Recentemente nós publicamos aqui o Sária Que é um quadrinho com uma pegada política É um quadrinho de fantasia Que tem, como eu disse, um pezinho ali no terror Mas não é terror mesmo Sombras da Morte não Richard Corbin aqui é terror, terror mesmo E tá chegando aqui na editora Comic Zone, né E daí você vai me perguntar Beleza, vamos lá Conversar sobre Richard Corbin Como foi que vocês chegaram aí no Richard Corbin Então, eu sou apaixonado pelo trabalho desse cara E o Ferreira também é meu sócio E a gente queria muito trazer algo do Corbin O que é que a gente traz do cara, né A gente pensou primeiramente no DEM Que é a sua principal obra Foi o DEM que tornou o Richard Corbin conhecido Ele fez aqui o DEM pra uma revista underground zona Assim, de fantasia, chamada Grimwit Daí os franceses colocaram os olhos no DEM Ficaram apaixonados Publicaram na Metalurlan O Richard Corbin foi um dos primeiros autores ali Junto com o Moebio Junto com o Drouillet A ser publicado nas páginas da Metalurlan E daí ele caiu nas graças do público mundial Porque depois o DEM foi republicado Na contraparte norte-americana da Metalurlan Que é a Heavy Metal E daí ele ficou super conhecido A gente queria publicar o DEM Só que na época A Dark Horse ainda estava preparando Essa nova edição remasterizada do DEM Que acabou de ser publicada A Dark Horse está republicando tudo Do Richard Corbin em edições super luxuosas como essa Então saiu o DEM Saiu também o Murky World Eu estou comprando tudo E novamente, não podia nem mostrar isso aqui pra vocês Pra não dar dica, infelizmente Mas isso aqui são quadros sensacionais Então a gente queria começar pelo DEM Só que não dava Porque o livro ainda não estava pronto Aí eu falei pro Ferreira Cara, vamos trazer A última coisa que o Richard Corbin fez em vida Porque ele infelizmente faleceu em 2020 E a última coisa que ele tinha feito Foi justamente essa série Shadows on the Grave Que ele publicou pela Dark Horse Primeiramente em edições normais Oito volumes Que na época eu acompanhei mensalmente na Comic Shop E daí depois foi compilado aqui No Shadows on the Grave Então isso aqui ele fez entre 2016 e 2018 A edição compilada saiu em 2018 E foi a última coisa que o Richard Corbin fez Então, beleza Vamos trazer isso O último trabalho publicado do Richard Corbin E tá aqui chegando no Brasil agora Numa edição super caprichada O nome em inglês é Shadows on the Grave Que traduzindo literalmente Seria algo como sombras na lápide Sombras no túmulo e tal Que a gente decidiu adaptar Inclusive deixar aqui um grande abraço Pra Dandara Palankoff Que foi a incrível tradutora Da nossa edição Um grande abraço pro nosso amigo Aldacir Júnior Pra o Bruno Moita Que é o designer E que letreirou O designer aqui da Comic Zone E que letreirou a edição Nossa, a edição ficou uma beleza E a gente decidiu adaptar o título Pra Sombras da Morte Primeiro, que é muito mais sonoro Do que Sombras no túmulo Sombras na lápide É muito mais sonoro E o logotipo Morte parece Tem o mesmo tamanho do Grave Então ia ficar Parecido com o logotipo aqui Então é esse o motivo da adaptação A capa também não vai ser essa capa aqui Essa ilustração aqui a gente usou na quarta capa Como eu disse O Shadows on the Grave Foi publicado mensalmente Então a gente tinha diversas opções de capas Que inclusive vão estar todas no nosso álbum Como extras E daí eu escolhi a melhor Na minha opinião Que é essa aqui Olha só Essa capa aqui é foda pra caralho Então a gente adaptou isso aqui Pra edição nacional Que vai sair naquele capricho habitual Da Comic Zone Tá certo? Então se você já é cliente de Comic Zone Já sabe o que esperar A nossa edição vai ter quase 300 páginas Tá certo? Vão ser 288 Sendo que 16 delas são em cores No final Que é justamente a reimpressão dessas capas Que eu mostrei pra vocês Tá certo? Então 288 páginas Em papel offset De altíssima gramatura Capa dura Lombada quadrada Formato americano Tá? Tudo impresso na Ipsys Que é a melhor gráfica no Brasil E comprando agora Através do link Aí na descrição Você garanta a sua edição Com 30% de desconto E Sombras da Morte Pode ser seu aí Por 90 reais Beleza pessoal Grande pra vocês O gibi ele chega É pesado Tá? Quando chega na sua casa É um tijolo Quase 300 páginas Com o melhor Com o melhor que há Dos quadrinhos de terror Tá certo? Então O Sombras da Morte Como eu falei pra vocês É o último trabalho Realizado pelo Corbin Na sua carreira Tá? Se trata de uma antologia Que compila Mais de 20 histórias De terror Histórias curtas De terror E como o Mike Shields Fala no prefácio Que abre a nossa edição O Corbin Ele tava num momento Na sua carreira Em que ele podia Fazer o que ele quisesse Ele gozava De um prestígio Que permitia ele Trabalhar pra qualquer editor E fazer o que desse Na telha E daí Como o seu último trabalho Ele decide fazer Histórias Curtas De terror E daí Ele faz isso O Corbin Como uma forma De homenagem A aqueles quadrinhos De terror Que formaram ele Na década de 50 Como os quadrinhos Da EC Comics Os contos da cripta E também os quadrinhos Da Warren Comics Que foram publicados Na década de 60 Quadrinhos como A Creepy Como A Eerie O Richard Corbin Ele começou Como leitor Dessas revistas Mas depois Ele Se profissionalizou Começou a submeter Trabalhos pra Eerie E pra Creepy Até que ele foi publicado Inclusive o material Que eu tenho aqui Que eu adoro E que eu não podia Mostrar pra vocês antes É esse Calhamaço aqui Que traz Absolutamente Tudo o que ele fez Pra Eerie E pra Creepy Então São quadrinhos Que formaram ele Como Como leitor E como profissional Também Então ele queria Fazer uma homenagem A essas revistas E ele fez então Essas histórias de terror Que estão compiladas Aqui E as histórias Elas seguem A mesma estrutura Das histórias Da EC Comics Da Warren As histórias Elas abrem Com um Anfitrião Da mesma forma Que os contos Da cripta Tem lá O guardião Da cripta As histórias Do Richard Corbin Elas são Abertas Sempre pela Mag the Hag A Bruxa Mag Como foi adaptada Na edição brasileira E ela sempre Vai contextualizar O leitor Vai mostrar pra ele Quem são aqueles Vai explicar pra ele A situação A história Começa Tem sempre Um plot twist No fim Tem sempre Alguma coisa Trágica Que acontece E daí A nossa Anfitriã Ela retorna E joga ali Uma piadinha E encerra a história Então todas as histórias De terror Do Richard Corbin Nesse volume Elas seguem Essa mesma estrutura Que é uma estrutura Que foi herdada Dessas histórias De terror Publicadas nas revistas Eerie Creep Contas de acripto E tantas outras Que formaram Como eu disse Richard Corbin Como leitor E também como Profissional Como quadrinista Além disso As últimas 100 páginas São uma história Completa Chamada Denaeus Que é um herói Criado na mesma Pegada Do DEN Que é o herói Que tornou Richard Corbin Célebre E o Denaeus É baseado Então na mitologia Grega Nas antigas Tragédias gregas É o Denaeus Que fecha aí A nossa edição Que cara Super completa Super bem traduzida Super bem editada É um quadrinho Que eu acredito Que todos vocês Vão adorar E você não precisa Ser um fanzaço Assim de terror Não Tá certo Acho que todo mundo Que curte o quadrinho Vai curtir esse quadrinho Também não é aquele Terror gore Aquele terror Nojento Aquele terror mais pesado Mais psicológico Nada disso É um terror Que por vezes Pode ser até Um pouco cômico Traz esse humor Que é bastante peculiar Dessas revistas de terror Dos anos 50 60 É um humor Mais sarcástico Então acredito Que esse aqui É um quadrinho Para todo mundo É um quadrinho Livre também Não é porque é de terror Que é para leitores Maiores de 18 anos Não Acho que A partir de 12 anos de idade Você já Aguenta ler O Sombra da Morte Aqui sem nenhum problema Beleza pessoal Então como eu disse Acabou De entrar em pré-venda Sombra da Morte Pode ser seu Com 30% De desconto A partir do link Aí na descrição Por apenas 90 reais Quase 300 páginas De um dos maiores Escritores de terror E um dos maiores Ilustradores Da história Dos quadrinhos de gênero Tá certo pessoal? Não sou eu que estou dizendo não Tá? Esse cara É sensacional Inclusive na quarta capa A gente tem aí Um quote Do Alan Moore E do Moebius Se rasgando em elogios Para o Richard Corbyn Que é Como eu disse Um dos maiores Ilustradores Um dos maiores Contadores de história de terror Que já passou Pela mídia Beleza pessoal? Então conto muito Com a colaboração de vocês Para fazer desse quadrinho Um sucesso Para que a gente possa Continuar trazendo Mais Richard Corbyn Para o Brasil Um autor desse calibre Não pode Passar tanto tempo Sem ter nada publicado Tá certo? E a nossa ideia aqui É trazer tudo que a gente puder Do Corbynzaço Beleza pessoal? Conto com a colaboração De todos vocês Novamente o link É o primeiro Aí na descrição Agora vou ficando por aqui Como sempre Não se esqueça de deixar Aquele bom e velho joinha E se inscrever no canal Caso ainda não seja inscrito Um grande abraço E até o próximo Comixão